Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros e companheiras, companheiros da mesa. Eu prometo ser breve, por causa do adiantado da hora, realmente, fui o último a falar. Mas eu queria reafirmar nesse momento que nós, durante a nossa luta, nós não nos preocupamos em absoluto com a nossa questão pessoal. Nós jogamos a nossa vida. Então, não estamos aqui, na verdade, para lamentar o que aconteceu, até porque nós tínhamos conhecimento do que estava acontecendo antes do golpe militar. Nós nos lançamos na luta por um imperativo de consciência. Portanto, não temos nada a reclamar nessa questão. Mas nós temos o interesse, sim, de melhorar as condições de vida do Brasil, do povo brasileiro. E isso não há dúvida nenhuma. A luta que nós insetamos foi para melhorar essas condições. E a gente tinha informações por conta da nossa militância, por conta dos avisos que nós pronunciamos através de nossos... No IAPC, por exemplo, nós fizemos, em 63, antes do golpe, evidentemente, um alerta de que o golpe estava sendo preparado realmente, aceleradamente, e o nosso companheiro, Jocê Corrêa, que era o porta-voz das nossas posições, foi, logo depois de feito o ato público, foi preso e transferido. As punições que recebimos por advertir, falar a verdade do que estava acontecendo, eram sempre resultantes em punições, prisões e transferências, na época. Então, obviamente, que nós conhecíamos a quem estávamos combatendo. Portanto, não há o que reclamar da nossa posição de luta. Se eu estou falando com vocês aqui, parece até um milagre, porque realmente é muito difícil se conseguir um espaço. Foi porque dois companheiros morreram. Um, porque foi torturado até a morte, Manoel Raimundo Soares, enquanto nós evacuávamos um aparelho com armamento, munição e fardamento, etc., em Porto Alegre. O outro assumiu o meu codinome, em Coparaó, porque eu não fui preso na época da guerrilha. E ele assumiu o meu codinome e acabou morto. De modo que essa herança que nós temos de luta, de combate e de doação, doação à causa popular, não ao nosso bem-estar pessoal. Nós doamos a nossa vontade, a nossa abnegação, o nosso esforço, a causa da luta popular pela libertação do povo brasileiro, do atraso, da miséria, do analfabetismo e tudo mais. Então, para nós não há nenhum problema. Nós não entendemos que não haja problema. Problemas têm os esbirros da ditadura. Esses estão com problemas de consciência séria. Nosso arquivo está aberto. E pronunciamos toda a nossa história com toda a naturalidade. Sem arrogância, também não temos nenhum tipo de arrogância nesse contexto. Nós estamos prontos para continuar a luta. Viemos continuando essa luta. Há uma continuidade, há um processo que está se desenvolvendo. É só isso. Saudamos o esforço dos companheiros e companheiras da Comissão da Verdade, que, em princípio, eu achei até muito modesta. Porque eu fiz uma proposta, quando estava em discussão, lá para o Paulo Abraão, no IFIX, que deveria se abrir, fazer um plebiscito, dar tempos iguais para os representantes da ditadura e para os que a combateram. Sim. Cadeia Nacional de Televisão e Rádio. Para que eles dissessem por que que eles praticaram aquelas barbaridades todas que todos nós conhecemos. E nós diríamos exatamente o que nós pretendíamos. O que nós pretendíamos? Reforma de base, reforma agrária, controle da remessa de lucros, dos abusos praticados pelo sistema financeiro, que agora o mundo todo já tomou conhecimento, que é a maior quadrilha do crime organizado do planeta. Não tem ninguém mais criminoso do que o sistema financeiro internacional. E foi porque o Jango, com o nosso apoio, se lançou contra isso, naquele comício de 13 de maio, de 13 de março de 64, na Central do Brasil. Controle da remessa de lucros. Controle do capital externo. E aí, o que eles fizeram? Fizeram o golpe militar. Mas nós, por incrível que pareça, militarmente, nós estávamos mais fortes. E, no entanto, entregamos as posições. Estávamos atrás de um general. No Exército, que eu pertenci, pertenço ainda, como reformado, a hierarquia, é um negócio muito importante, saímos atrás de um general. Porque precisavam de um general para incertar resistência, porque tínhamos unidades que estavam nos apoiando. E fomos atrás do general Oromora, os olhos na Vila Militar. Mais de 60, 70 sargentos, suboficiais e tal. E ele se negou. Não, o presidente não quer derramamento de sangue. E nós contra-argumentamos. Mas não vai haver derramamento de sangue, general. Nós temos o apoio das unidades em defesa da legalidade constitucional. É isso. Nós tínhamos apoio em defesa da legalidade constitucional. É isso que nos interessava. Não, mas não pode, não quis. Refugou o juramento de soldado. Que nós fizemos também quando sentamos praça como soldados. De defender a pátria com o sacrifício da própria vida. E isso nós mantemos até hoje. E o que ocorreu? Uma ditadura violentíssima, como todo mundo tem conhecimento, e que só fizeram amnistia fraudada, né? Porque disseram que crimes conexos. Nós nunca tivemos nenhuma conexão com esses birros da ditadura. Nunca. Pelo contrário. Nós fomos seus opositores o tempo todo. Então, obviamente, que não pode haver crime conexo pra quem mata e aquele que é assassinado. Ilegalmente, injustamente, e disseram então que tinham feito uma guerra. Que era uma guerra. Se era uma guerra, tinha que ter o código, o estatuto de gênero. As leis de guerra. Você, nas leis de guerra, você não pode matar, torturar um prisioneiro desarmado. E eles fizeram isso. E fizeram isso. E por que em 79 eles vieram com a lei da anistia? Porque foi uma imposição do governo norte-americano. A anistia de 79 foi uma imposição. Porque eles já tinham perdido a guerra do Vietnã. Já tinham se endividado. Já tinham quebrado o padrão ouro em 71. Fabricando moeda falsa e inflacionando os povos, como está acontecendo agora, novamente. Inflacionam. Fazem moeda sem lastro. E inundam o mundo inteiro, o mercado inteiro. E os governos têm que dar nó em pingo d'água pra conseguir sobreviver. Nós reconhecemos o esforço do governo brasileiro em tentar driblar esse negócio. Mas é uma questão muito séria. Porque é uma herança que vem de manutenção da política econômica. É a política econômica realmente a propulsora da desgraça que paira sobre o mundo, sobre os povos. É essa política econômica mesmo que agora é obrigada a ter que receber injeções cada vez mais massivas de dinheiro falso. os Estados Unidos presentemente são 85 bilhões de incentivos. Isso multiplicado por 12 meses, nós temos mais de um trilhão de incentivos. O que são incentivos? Regar a economia pra fazê-la crescer artificialmente. Artificialmente. Porque estão endividando mais o Estado multinacional, imperial, que a gente conhece muito bem pra fazer guerras. 900 bases em todo o mundo. E nós pagamos o preço porque nós temos uma dívida que é atrelada exatamente ao pagamento desses juros absurdos. Então, agora, a Europa baixa o juro a 0,5%, metade de 1%, pra tentar sobreviver. Mas não tem como sobreviver a não ser num agravamento. Porque ao invés de você pagar as dívidas, você aumenta o seu endividamento. Obviamente que nós estamos num mundo super tumultuado, onde paira a ameaça de guerra. Não precisa nem haver a guerra, apenas a ameaça de guerra. Um atentadinho aqui, outro ali e tal. Eles aquecem o clima bélico no mundo. E isso enseja o comércio de armas. Que o comércio de armas, munição, essa coisa toda, o comércio bélico, não precisa de consumidores individuais, e sim os governos. Os governos que fazem esse processo evoluir. Nós estamos agora enfrentando esse problema. Nós temos agora uma ameaça de inflação junto com o processo de paralisia econômica. Então, nós estamos agora no limiar de novos confrontos, novos confrontos. Não temos nada contra os oficiais das Forças Armadas, nem dos sargentos, nem dos cabos, nem dos soldados. Nós temos contra aqueles que devem à justiça uma resposta para o que fizeram. E eles não podem ficar dizendo que em 64 eles salvaram o Brasil do comunismo. Hã? Não pode. Ué, já não foi resolvido o problema do comunismo? Não tem mais problema no comunismo, não há comunismo. Agora o problema é o terrorismo, porque eles precisam arranjar sempre um inimigo. E se não tem terrorista, eles fabricam terroristas, porque foi isso que eles fizeram nos anos 80 no Afeganistão, com os Talibã, com o Bin Laden e etc, etc. Então, fabricaram os terroristas e continuam fabricando atos violentos. Esse último ato, agora, em Boston, o Serviço Secreto da Rússia anunciou que havia, sim, um, pessoas qualificadas para praticar atos de terrorismo. Deu a ficha toda deles. O FBI, a CIA, pouco se lixaram, quer dizer, entre aspas, aquele ato interessaria ao governo do Pentágono, não o governo de Obama, governo do Pentágono, vamos falar, claro, porque é o Pentágono que dirige a política norte-americana. Então, interessava, porque aquele ato ia aquecer o clima de tensão necessário e faz clima de tensão agora contra a Coreia, contra o Irã, na Síria e tudo mais. Então, eles precisam manter esse clima de animosidade e nós não podemos alimentar esse clima internamente. Nós temos que indicar exatamente que a submissão à política econômica e financeira do Império é que a causa fundamental da nossa condição de submissão, de subserviência. Eu saúdo, nesse momento, esses atos que vão se prolongar e vão se reproduzir, com certeza, em todo o Brasil, porque a condição real da economia brasileira é muito dependente desses fluxos de capitais e é exatamente essa dependência dos fluxos de capitais que cria o caldo de cultura necessário para emergir os autoritarismos cada vez mais violentos. Óbvio, claro, não há dúvida nenhuma. Eles querem sair da crise através da guerra. Através da guerra, eles agravam a situação. a situação. Então, nós, aqui no Brasil, temos que buscar caminhos de autonomia para nos governar. Então, nesse contexto agora da Comissão da Verdade, o que nós queremos é que eles viessem para cá, que eles sentassem aqui, os torturadores que estão sendo acusados, para dizer por que que eles fizeram aquilo tudo, que justificassem aqui de viva voz? Eu aceito, eu aceito plenamente o debate, porque isso precisa ser clareado. É claro que a gente precisa de uma dimensão maior, mas vai ser criado a partir do agravamento da condição social. claro que não há condição para continuar um mar de rosas, até porque nós fomos criados na luta, nós nunca esperamos mar de rosa, nós nunca esperamos benesses, nós sempre lutamos por uma questão de consciência, porque achamos que isso equivale, porque a natureza humana, a natureza em geral, ela é mutante, é muito engraçado quando as pessoas dizem definitivamente nós vamos fazer não sei o que, definitivamente vamos fazer não sei o que lá, a única coisa definitiva é a mutação, é a transformação, é a revolução, é isso que é constante na vida dos povos, tem sido assim ao longo do tempo e agora o Brasil tem essa condição por conta do foco internacional para os jogos olímpicos, olimpíadas, etc., e também. Concluindo, eu acho que valeu a pena, eu acho que eu, eu, por exemplo, repetiria tudo de novo, nós sempre tivemos com a justiça, com o direito e nunca apelamos para a violência, nunca apelamos, pelo contrário, fomos punidos por isso o tempo todo, mas nunca desconhecemos o nosso inimigo, o inimigo nós conhecemos, mas o inimigo também nos conhece, então nós estamos empatados, por isso eu acho que é importante a próxima audiência da Comissão da Verdade chamar os torturadores para eles fazerem o seu depoimento também, para que a gente possa então debater abertamente quem foi o coveiro do Brasil em 64, e a história está aí, o endividamento está aí, os massacres estão diários agora, nossos companheiros em torno de 500 que sejam mil, evidente que isso aí é um número significativo, que eram companheiros que nós militamos e tinham maior apreço por eles, então, agora, diariamente, são mortos mil brasileiros nas condições sociais e econômicas de um massacre coletivo, a Comissão na verdade tem que mostrar esse viés, o viés do massacre constante de brasileiros todos os dias, crianças que são fabricadas pela sociedade bandida, a sociedade capitalista é criminosa, é bandida e tem que ser banida do planeta, não só do nosso país, então, é isso, por isso é que a gente luta, por isso eu agradeço imensamente o convite de Rosa Cardeiro, do Paulo Cunha, Rosa Cardoso, Paulo Cunha e os outros companheiros por ter falado nesse momento, muito obrigado e parabéns pelo ato a todos vocês.